Edinho, aquele revés lá em Bagé, mas os primeiros 15, 20 minutos hoje foram satisfatórios saindo na frente do Internacional para a portência que é, mas aos poucos foi cedendo espaço e o que que faltou para continuar com aquela pegada nos primeiros minutos? Boa noite, acho que a gente precisa primeiro acontecer o grande jogo que o Internacional fez, é claro que a proposta inicial foi uma proposta da gente ter uma ocupação boa de meio campo, a gente montou um quadrado por dentro, uma linha de cinco lá atrás para tentar controlar a profundidade também, jogam com dois atletas muito agudos, pelo lado esquerdo o Wanderson, pelo lado direito o Buscos dá a profundidade, o tripé de meio campo, dois atacantes, então a gente precisava preencher muito bem os espaços, isso demanda uma exigência física muito grande, claro que a gente sabe que em algum momento algum erro pode acontecer, a gente começou muito bem a partida, conseguimos sair na frente do placar e até pela qualidade do adversário, pelas alternâncias da organização ofensiva, nos impuseram mais dificuldades e penso que mereceram a história. Edinho, o Leopold fez o primeiro tempo totalmente diferente daquilo que vinha fazendo com o transporte que vinha do Internacional, o torcedor ainda sempre com aquela Nacional como é, as três alterações feitas seriam o momento para o jogo também que tinha terminado, pelo menos tempo, e a gente naquele momento entendeu que seriam as melhores alternativas para que a gente renovasse o nosso ônibus por dentro, praticamente o nosso setor de feitão que estava muito desgastado, algumas soluções que demandavam muito gasto de energia, alguns balanços, compensações de espaço, eu acho que isso gerou um desgaste muito grande, o que a gente quis naquele momento foi renovar o ônibus, manter a estrutura que a gente havia combinado para essa partida. E aí, a gente joga no Rio de Janeiro, então, de São Paulo do Vá, né, de São Paulo do Vá, para primeiro sair das rolas do negócio, e depois, quem sabe, ainda buscar a classificação, contra o São José, e depois contra o Caxias, e fechando ali o que o Sábio do Vá. Olha, a gente tem que respeitar muito os próximos dois aniversários, o Sábio do Vá. O Sábio do Vá. A gente tem que colocar os melhores atletas que a gente tiver de posição dentro do Vá. Então, o cartão é uma consequência, né, se porventura algum deles for suspenso, a gente tem atletas do Vá até outras condições também para representar muito bem.